Olá bailarinas! A Tia Iriele voltou para dançar com vocês mais uma história de bailarina. Vocês sabem de quem é a história de hoje? Não? Eu vou contar para vocês. A história de hoje é de uma estrela. Uma estrela que queria ser bailarina. O nome dela é Estarina. Estarina. Vocês querem conhecer a história dela? Eu vou contar para vocês. A Estarina vivia num céu estrelado com muitas outras estrelas. Ela tinha muitas irmãs, muitos amigos e vivia brilhando no céu. A gente só conseguia ver as estrelas, a família e amigos da Estarina. E a Estarina? De noite. Porque de dia o sol brilha muito forte. E aí a luz do sol esconde o brilho das estrelas. Mas toda vez que chegava a noite, que era a hora de sonhar, as estrelas apareciam. E com elas aparecia a Estarina. Só que a Estarina andava um pouco triste. Ela não se conectava mais, não estava mais feliz, contente só de brilhar lá no céu. Mas a Estarina ouviu falar que aqui na Terra existem meninas e meninos que têm o poder de dançar. Isso mesmo, de dançar. E que essas bailarinas e bailarinos conseguiam brilhar de muitas formas em muitos lugares. Brilhavam os sonhos, brilhavam os palcos, brilhavam dentro de casa, brilhavam os corações. E a Estarina queria ser bailarinos. Que saco ela ia precisar fazer? Ah, uma bela noite, a Estarina veio até a janela do quarto de uma bailarina. Estarina, acordou aquela bailarina e pediu a ela que a ensinasse a dançar. Então, junto com a Tia e a Elie, vamos nos transformar em estrelas bailarinas e ensinar a Estarina. Combinado? Você já perceberam que as estrelas têm cinco pontas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso mesmo. E sabe como que a gente vai fazer? Nós, transformados em estrelas, vamos dividir o nosso corpo assim. Cabeça vai ser essa ponta. Essa daqui, um braço. Essa daqui, outro braço. Essa ponta, uma pernoca. E essa outra ponta, outra pernoca. Combinado? E aí, a Estarina precisa aprender primeiro que bailarinos têm uma postura elegante. Isso mesmo. Vocês se lembram das nossas últimas aulas que a gente falou sobre os ossinhos do bumbum que são os isquios? Hum, já que estamos sentados no chão, vamos nos lembrar de sentar em cima dos isquios. Muito bem! É só cruzar as perninhas assim. Uma na frente da outra e sentar sobre os isquios. Ah, outro segredo é que nós vamos colocar nossos ombros abaixados e ficar com postura ereta. O que é retinho? O que é retinho? Retinho. Bem assim. Olha as minhas costas. Retinho. Ah, muito bem! Bailarinos têm postura elegante. Ouviu, Estarina? Eu acho que essa parte ela já aprendeu. Agora, a Estarina precisa aprender a movimentar os braços como bailarina. Como é mesmo que a gente chama os movimentos dos braços das bailarinas quando estão dançando? Por debrar. Muito bem! É a forma como as bailarinas movimentam os braços e também os bailarinos. Então, a gente vai ensinar esses segredos para a Estarina. Você me ajuda, bailarina? Vamos então, bailarinas, ensinar os segredos dos braços e mãos de bailarinas para a Estarina. E nem nós vamos contar que as mãos das bailarinas têm um segredo. Os polegares ficam escondidos. A Tia Irie ensina que a gente cola o polegar com uma cola glitter bem brilhante e bem forte atrás do maior dedo que temos na mão, que é esse dedo médio aqui. E aí a gente cola com essa cola glitter e faz de conta atrás do polegar. E com isso, a mão da bailarina fica leve. Olha que lindo! Parece uma pluma. E toda vez que a gente vai movimentar os braços, a gente faz um movimento lindo assim de alonger. Alonger quer dizer que vai longe, que está alongado, que não pode fazer uma mãozinha assim. Né? Não fica legal? Então, a gente faz esse movimento e tem mais um segredo. É como se tivesse um ventinho assoprando. Assim, ó. Viu? Agora a Estarina já sabe esse segredo. Dessa forma, agora, a gente já pode ensiná-la a movimentar os braços e fazer algumas posições. Muito bem, vamos lá. Preparou lindamente com o ventinho suave e o bracinho vai para um ladinho e para o outro ladinho. Isso! Agora os dois de uma vez. Gente, sabe o que eu percebi? Que nós, bailarinas, já nos parecemos com estrelas. Olha! Quando eu abro os meus braços, eu fico parecida com uma estrela. Percebem? Olha só! As estrelas parecem que estão com os braços abertos. Olha só! E aí, a gente agora vai imaginar que está jogando o brilho. O brilho das estrelas para um lado e para o outro. E com os dois braços de uma vez só para um lado e para o outro. Que lindo! Não se esqueçam da leveza. Muito bem! Agora, a gente vai contar para a Estarina que esses braços aqui embaixo, redondinhos, se chamam bra-ba. Isso mesmo! Bra-ba! E quando a gente coloca o braço na frente do nosso corpo, redondinho, qual a altura, Tirei? Ah, mais ou menos na direção, um pouco acima do umbigo e um pouco abaixo do peito. Isso! A gente chama de primeira posição. E quando a gente faz aquele braço de estrela, não deixe o cotovelo cair. Tem que ficar redondo, bonito e alongado. A gente chama de segunda posição. E sabe aquele braço lindo que vai lá em cima, parecendo que está segurando uma coroa? É a quinta posição. Muito bem! Quando dançarmos agora com a Estarina, a gente vai poder usar todas essas posições que aprendemos. O bra-ba, a primeira, a segunda, a quinta. E também jogar brilho com um braço, jogar brilho com outro braço. E jogar muito mais brilho com os dois braços ao mesmo tempo para cada lado. Para o lado que você quiser. Agora a Estarina já está sabendo tudo dos braços, não é? Agora a gente vai fazer sabe o quê? Mostrar para ela sobre as pernocas e pés de bailarina. Vamos lá? Estrelas, eu preciso de um pouco de espaço. Vamos fazer o seguinte? As estrelas vão se afastar um pouquinho para o lado e vão aprender cotidiane assistindo a este movimento. Com licença! Meninas, vocês se lembram que as bailarinas têm que ficar com pontas bonitas quando dançam? Isso mesmo! Então, para deixar os pezinhos bem preparados para dançar, a gente vai acordar esses pés fazendo assim, ó. Para frente e para trás, para frente e para trás, onde cada vez. Tá bom? Isso mesmo! Não se esqueçam de ficar lindas e elegantes o tempo todo. Isso! Você está linda e elegante, a Tireira, eu tenho certeza. Então, vamos lá, ó. Agora que os pezinhos já acordaram? Não? Ainda não? Eu acho que eles ainda estão um pouquinho preguiçosos. Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai falar oi com o pé. Está aprendendo isso aí, né? Isso mesmo! Para fora, para fora e sobe de novo. Para fora e sobe de novo. Muito bem! Agora a gente vai contar para ela. Gente, sabe o que foi que eu te pedi ideia? Aliás, sabe o que eu percebi? As bailarinas têm muito das estrelas. Observem novamente. Como que fica a ponta dos pezinhos das estrelas? Está vendo? Elas puxam pontinhas. Que coisa mais linda! Eu não tinha percebido isso ainda. Você já tinha percebido? Então, vai ser muito fácil para a Estarina aprender agora a ponta da bailarina. Primeiro, a gente vai fazer assim, ó. Um pé são bem dobrado para o alto. Que no balé a gente chama de flex. Isso vocês já sabem. E depois a gente vai puxar o pé esticando para frente. Mas deixe os dedinhos ainda dobrados para o alto. Depois a gente vai puxar os dedinhos muito, muito lindos para frente esticados. Que pontas lindas! Deixa eu ver essas pontas. Nossa! Você tem pontas lindas! Me mostra! Ainda não fez? Vamos de novo? Ó, dessa vez a gente vai dobrar os dedinhos primeiro para o alto. E depois dobrar o pezinho inteiro. Como é mesmo o nome desse pé que a gente fez? Isso mesmo! Flex! Flex! Você sabe! Você já sabia disso, não é? Agora a Estarina também já sabe. Agora vamos novamente, ó. Estica o pezinho para frente. Deixe os dedinhos dobrados ainda. Agora puxe os dedinhos bonitores lá para frente. Que lindas pontas! Gente, pontas de estrela. Merecem até brilhar. Pontas de estrela. Muito bem! Aí agora que a gente já ensinou para ela que bailarinas tem pontas do jeitinho que ela já faz com o pezinho dela quando está brilhando lá no céu. Ela tem um segredo para nos contar. Eu quero ver se você aí na sua casa consegue fazer no chão um formato de estrela. Agora com tudo, hein? Cabeça, braços, pernas, pés e o tronco. Olha só que legal! A gente vai deitar, abrir braço e perna no chão. Ah, eu estou com pouco espaço aqui. Deixa eu ver se eu chegar mais para frente, se vai dar certo. Agora eu acho que deu certo. E aí nós vamos fazer assim, uma brincadeira. A gente vai abrir a estrelona no chão e vai dar uma soprada bem forte e vai subir. E juntar as pernocas. Abraçando as pernocas. Vamos lá? Abrir o estrelão no chão. 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 Muito bem! Isso mesmo! Nós ensinamos algo legal para a estrelina e ela nos ensinou também outra coisa legal. Não é legal a gente tocar ideias? Isso é muito bom! Então agora a gente vai ficar de pé e treinar o quê? Nossas pernocas para chegar lá bem alto no céu, para dançar junto com a estrelina. Porque a gente já fez isso aqui na terra, no chão. Vamos começar a treinar para subir? Vamos lá? Para chegarmos lá no céu junto com a estrelina, nós vamos precisar ir muito alto. Muito alto mesmo! E contar para a estrelina que as bailarinas dançam nas pontas dos pés. Isso mesmo! Então, com os nossos pés bem juntinhos, nós vamos fazer um aquecimento para voar bem alto com a estrelina. Vamos lá? Bra-bá! Um, dois, três e mão na cintura. Quatro. Subiu na meia ponta e desci. Subiu na meia ponta e desci. Não se esqueça de contar para a estrelina que nessa hora nossos calcanhares vão ficar grudadinhos. E o joelho bem esticado Isso mesmo! Estamos conseguindo chegar lá no alto Não é mesmo, gente? Olha! Ai, que legal! Desse jeito a gente pode até, ó Caminhar No sapato Bem alto Com uma ponta bem bonita E lembra da postura elegante Isso mesmo! Agora está na hora de contar para a Sarina Que bailarinas, quando tiram o pé do chão Fazem ponta Então, a gente vai ensinar para ela o seguinte Ó! Que bailarina faz ponta Que as bailarinas fazem ponta Muito bem! Ponta! Isso! E que quando elas tiram o pé do chão Elas fazem ponta Você consegue se equilibrar Num pé só Como uma estrela bailarina E colocar a pontinha do seu pé lá no joelho? Vamos tentar! Um pé depois o outro Você pode fazer com o pé que você quiser Desde que você não se esqueça De em algum momento usar os dois pés Um e depois o outro Isso mesmo! Vai que o pé fica com ciúme Que o outro pezinho dançou E ele não Tem que usar os dois, tá bom? Ó! Puxa a pontinha Isso! Muito bem! A gente já ensinou para a Sarina Agora vamos ensinar para ela A fazer uma perna e pés de coração Como é mesmo o nome, gente, dessa posição? Andeor Muito bem! Sarina, tem um CD do que você não pode esquecer O andeor começa aqui em cima No comecinho da perna E a perna inteirinha vira para fora Não é verdade? Então, ó! De andeor A gente vai mostrar a pontinha lá do lado Pontinha para o lado E voltou Pontinha para o lado E voltou Lembra que o pezinho fica com ciúme E tem que fazer com os dois pezinhos? Isso mesmo! Um de cada vez Muito bem! Estarina, você está ficando cada vez melhor Uma ótima bailarina Também com essas professoras da Tiriei, hein? Todas essas alunas lindas Você vai dançar lindamente lá no céu Daqui a pouquinho Agora, a gente vai contar para ela Sobre um movimento importante Que é importante para quê? Para que a gente consiga saltar bem alto E chegar lá no céu com a Estarina Mas antes disso, a gente tem que se preparar E como que a gente se prepara para saltar? A gente faz flier Muito bem! Isso mesmo! Vamos fazer então, junto com a Estarina? Mas bailarinas não dançam só com uma parte do corpo A gente precisa usar Lembra? Cabeça Braços Perna Pés E o tronco elegante Com postura de bailarina Isso mesmo! Vamos lá? Agora, vai Preparo Um, dois, três e quatro Olha a mãozinha suave Plie, estiquei Olha a mãozinha suave Plie, estiquei Uma mão para um lado E a outra para o outro lado Plie, estiquei Plie e estiquei Uma mão para o lado Outra mão para o outro lado Abre as duas de estrelinha Plie e estiquei Olha agora que legal Olha agora que legal Agora sim a gente vai aparecer com uma estrela Um pezinho vai para o lado Dividir meu peso Olha, eu virei uma estrela Estou igual a estar indo agora E vou fazer um plie E vou fazer um plie aqui Isso Abrir E plie Muito bem Os meus joelhos vão bem Os meus joelhos vão bem para o lado Na direção dos meus pés Ah, eu tenho que contar para estar ainda um segredo Adivinha qual é Adivinha qual é Plie E abre Um bracinho só dançando Agora o outro bracinho E plie Sabe qual o segredo que eu vou contar para a Estarina? Que na hora que a gente faz plie O bumbum da bailarina não pode ir lá para trás assim Isso não é legal O bumbum da bailarina vai para baixo Isso Observe se você está fazendo igualzinho a Tire L Olha, vamos lá De ladinho A gente vai olhar com elegância por cima do ombro Muito bem Você está conseguindo fazer como a Tire L Não está? Está E a Estarina com certeza também Muito bem Agora que os nossos joelhos estão aquecidos Não Ainda falta a gente fazer mais um movimento Estacionando para a Estarina Adivinha qual é O relever Que é quando a gente faz o plie Tire L Vai fazer com a mão na cintura Olha Plie E eu subo bem alto Relever Plie Plie Relever Gente, agora estou quase chegando lá Quase chegando lá no alto junto com a Estarina Olha, vamos tentar fazer com o braço Nossa Vocês também estão conseguindo chegar lá no alto? Muito bem Muito bem Meu Deus A gente vai ficar, ó Bailarinas ótimas Eu vou querer dançar com a Estarina lá no céu De noite Quando eu estiver dormindo Eu vou pedir ela para vir me chamar Que eu vou querer ir lá dançar com ela E você vai querer também? Vamos nos encontrar lá? Agora vamos fazer tudo junto, viu? Pliar Relever Pordebrar E também mostrar as nossas lindas pontas Combinado? Vamos lá E também mostrar as nossas lindas pontas Que eu quero dizer hm Ah Toda Toda Isso aí! Você fez direitinho. E eu tenho certeza que a Starlina também. Agora eu estou muito ansiosa para poder chegar lá no alto do céu de noite com a Starlina para dançar com ela. Vamos treinar nossos saltos? Prontíssimas para saltar, né? É claro. Olha, para chegar no céu, este salto a gente vai precisar flexionar bem o joelho, ou seja, dobrar bem no plié com nossos pernocas e pezinhos em forma de coração. E o único lugar mais longe que a gente deve chegar é para o alto. A gente não vai sair do lugar. Tá bom? Preparadas? Vou colocar a música? Vamos lá! Tem que flexionar o joelho, olha, no plié Antes e depois o salto Muito bem! Vai, marinas! Arrasaram! Amém! A Starlina tem um segredo, uma coisa legal para nos ensinar. Olha aí o que é! Minhas estrelinhas, sabe o que foi que a Starlina também me ensinou? Agora que a gente já está super aquecido, já treinou fazer os saltinhos para o alto, ela me ensinou a fazer um salto de estrela. Outra brincadeira legal que nós vamos fazer. Querem ver? Olha como é! Quando a gente fizer o nosso plié, a gente vai saltar e abrir braços e pernas no ar. Assim! Viu que legal? Vamos mais uma vez? Olha, a gente vai fazer o demi-plié e... Muito bem! Você também consegue? Eu quero ver, hein? Só mais uma vez! Aí! Não se esqueça de puxar as pontinhas dos seus pés. Lembra que a Tirelli com tocas de estrelas tem pontas de pés bem lindos? E quando a bailarina tira os pés do chão, ela faz pontas? Pois é! Porque aí a gente vai ficar, ó... Parecendo estrelas de verdade! Está vendo? Isso mesmo! Você pode usar isso nas suas coreografias. Inclusive, agora na música que a Tirelli vai colocar para você dançar. Tá bom? Esta música fala de como os sonhos são desejos do nosso coração. E como desejos do nosso coração, os sonhos merecem ser realizados. A gente tem que acreditar e correr atrás deles. Como assim? Correr assim? Não! Fazer tudo o que for possível e preciso para realizar os nossos sonhos. Desde que eles sejam para nos fazer felizes. Tá bom? Então, a Tirelli vai colocar a música agora e você vai dançar lindamente. Não se esqueça de pedir para a mamãe ou para quem estiver com você filmar você dançando. E mandar para eu ver, porque eu amo ver você dançando. Tá bom? E aí, depois que você dançar, não vai embora. Volta aí para a gente dar tchau. Um beijo e até daqui a pouquinho, depois do seu show. E aí, 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 depois do seu show. Você dançou lindamente. Parabéns! Eu e a Estarina estamos aqui, ó. Brilhantes de alegria. Achando você dançar. Para a coisa mais lindamente. e a Estarina deste mundo. Eu amo vocês. Eu amo vocês. E aí, depois do seu show. E aí, depois do seu show.